Olá alunos do primeiro ano, nossa aula será de língua portuguesa das páginas 16 a 19. Vamos para o início de conversa. Observe a ilustração. O pai de Gabi está novamente no quarto conversando com sua filha. Lembra da imagem anterior? Ele tinha deixado um bilhete solicitando que a Gabi organizasse seus brinquedos. Será que a sua filha Gabi compreendeu a mensagem escrita pelo pai? Será que o pai de Gabi ficou feliz ou triste pela atitude de Gabi? Então vocês vão observar e responder as questões na sua pochila. Ok? Vamos seguir em frente. Eu vou fazer a leitura de um novo bilhete que foi escrito por uma turma de colegas na escola. Eu espero que você acompanhe a leitura na sua pochila. Vamos lá? Colegas do segundo ano A, estamos precisando de doações de roupas e cobertores para a campanha do agasalho. Vamos ajudar aqueles que precisam de nós neste inverno. Vocês podem colaborar? Obrigado! Primeiro ano B. Então nós temos que lembrar aí que existiu o destinatário, para quem seria enviado o bilhete, a mensagem e o remetente, que foi quem escreveu o bilhete. Então vocês vão, para os sentidos do texto, responder as questões. Tem também que observar uma ilustração. Duas situações onde as pessoas estão normais e outras estão sentindo frio. Essa campanha do agasalho seria para ajudar quais pessoas? Então vocês vão pintar com muito capricho para responder, ok? Vocês vão, conforme a leitura do bilhete, responder as questões com muita atenção. A forma de agradecer, quando nós fazemos um bilhete, para os meninos, escreve-se obrigado e para as meninas, obrigada. No caso aqui foi dos colegas, então foi de um grupo, a mensagem terminou com agradecimento e de obrigado. Então vocês vão registrar suas respostas e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto